Aquele pontinho vermelho lá embaixo é o posto 5. De lá a gente pegou o busão, até a lojinha, a gente subiu de táxi e veio até aqui. A gente ainda tá no Poço Nova, então quer dizer que tá pouco longe o negócio. E daqui não dá nem pra ver o estacionamento que a gente deixou o carro e a gente pegou o táxi. Esse é uma noção que se olha a foto com o menininho, você põe o pé no bicho. O negócio é enorme que não acaba mais. Aqui ó, tem que ver até onde eles estão fazendo isso aqui ó. Parece um mar de novo. É isso que a gente vem buscar aqui em cima. Não é não Sérgio, não é isso que a gente vem aqui em cima? Tá vendo aqueles dois pontinhos laranja lá embaixo? Lá onde a gente começou. Nossa, não dá pra acreditar que a gente subiu tudo isso. Ainda vai ter que descer, hein? Normal. Parece que é fácil, mas ainda não. É, só parece. A vantagem da subida à noite é que você tem que ver, né? Então eu acho que é bom, velho. Caramba, tudo risco. Não dá pra acreditar não.